Nós também agradecemos a participação do Agnos conosco nesta manhã, a nossa alegria também, pela bênção do Senhor através das canções dos irmãos aqui conosco, nosso muito obrigado também pela presença de vocês e todos os nossos visitantes, os nossos internautas, aqueles que estão saudando a igreja, a nossa alegria também. Irmãos, a palavra desta manhã tem a ver com instrução e com ensino, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Colossenses no capítulo de número 3, o verso de número 16, um texto muito rico, que tem muitas informações, num texto só, ele aborda vários assuntos, num só verso, é um texto muito rico, com muitas instruções, muito conteúdo, com poucas palavras, mas eu quero pensar esta palavra instrução, que aparece na palavra de Deus inúmeras vezes, da seguinte forma, instrução ou instruir aparece 97 vezes no Novo Testamento, só na forma verbal, 30 vezes na forma nominal, e 58 vezes, referindo-se aos seus agentes ou a própria instrução e aos mestres, aqueles que ensinam. E é um tema muito recorrente na palavra de Deus, porque toda a Bíblia, ela é utilizada para ensino, para correção, para instrução, aquilo que nós vimos aqui pela manhã, os embaixadores do rei, eles estão sendo instruídos, ensinados, na palavra de Deus, a escola dominical tem a sua função de ensino, o púlpito tem a sua função de ensino, e todas as atividades da igreja deveriam, também, caminhar neste sentido, na produção, não só de conhecimento, mas na instrução, no ensino, no cuidado que nós devemos ter, uns com os outros, e o texto nos mostra assim, Colossenses capítulo 3, o verso de número 16, Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Quando a Bíblia aborda a questão do ensino, ela quer nos preparar para a nossa autonomia, não é uma autonomia diante de Deus ou dos irmãos, criando uma independência, como se eu dissesse, não preciso de Deus, não preciso dos irmãos, não, não é isso, mas a Bíblia, ela caminha no sentido, de promover o ensino para a maturidade, crescimento, controle e naturalmente o próprio conhecimento, que nos traz inúmeras vantagens, de conhecer a palavra de Deus e assim seguir aquilo que ela prescreve. Mas a palavra de Deus, quando trabalha a questão do ensino e da instrução, ela quer também nos preparar para a nossa caminhada, para a instrução de cada pessoa e como é bom perceber aquele profissional que é instruído na sua área, como é bom ser atendido em qualquer situação, seja na área médica, seja em uma repartição pública, em qualquer lugar, num bar, num restaurante, num local de lazer, você ser recebido por uma pessoa que está bem instruída. Você vai comprar o seu carro, o seu automóvel e você pergunta a pessoa aqui, assim, para que serve esse botão? Qual é a função? Aqui descrita neste manual. E a pessoa então, instruída, mostra para você, te instrui, te ensina e como é bom você se sentir seguro pela informação. E assim, em tantas áreas também do nosso conhecimento. Imagine se nós tivéssemos que carregar para sempre a figura do instrutor da alta escola, que uma vez esteve conosco, ao nosso lado, nos instruindo, e nós sempre necessitaríamos da sua presença com ele, ele conosco, e não seria necessário mais, porque nós aprendemos a dirigir. De alguma maneira, adquirimos autonomia e dependência, não precisamos mais do instrutor sempre conosco, porque nós passamos a caminhar. Na vida cristã, nós precisamos a caminhar, mas nós precisamos aprender a caminhar uns com os outros. E a Bíblia então, nos mostra o privilégio de aprender, e aprender da palavra de Deus, e é um grande privilégio, aprender um conteúdo, um manejo, uma ação específica, como é bom aprender. Independente da idade, nós vivemos numa época, em que não há limites para o aprendizado, não há idade limite para aprender alguma coisa. Os idosos estão aprendendo, as crianças estão aprendendo, todos estão aprendendo. E porquê não aprender de Deus? Da sua palavra, dos seus ensinos, e porquê não também desenvolver a nossa fé? E porquê não nos tornarmos instruídos, ensinados, moldados pela palavra de Deus? Um privilégio aprender da palavra do Senhor. E aqui nós encontramos nesse texto, uma observação nessa instrução. Aprender com sabedoria, instruir com sabedoria, aqui ele limita um pouco, e ele com isso, trata com cuidado, a questão da instrução. Ensinar com sabedoria, ensinar com sabedoria, e aqui vale dizer, que esse instruir e ensinar com sabedoria, não é só a transmissão do conteúdo, mas é como se transmite, como se processa, qual o nosso envolvimento com o instruído, com aquele que recebe o ensino, e quando pensamos, e aqui nós verificamos esta presença, do conceito de Paulo, da instrução que esbarra, e que me leva, e que me aproxima do outro, é que vem então esse parâmetro do cuidado, instrução com sabedoria, e não é fácil, e não é fácil. Veja o que a Bíblia diz em Tiago, no capítulo de número 1, verso de número 5, porque o requisito da sabedoria, ele é essencial também, é importante, que não apenas saibamos o que vamos instruir, mas como instruir, como ensinar uns aos outros. porque deve ser um critério observado por cada um de nós, ensinar com sabedoria, ensinar com amor, com paciência, com calma, principalmente com os mais novos, com os mais simples, principalmente com aqueles que possuem alguma limitação, seja ela, uma limitação intelectual, uma falta da alfabetização, uma falta de uma instrução mais adequada, que ela consiga absorver determinados conteúdos, mais complexos, que a própria teologia também nos traz, a teologia possui termos difíceis, e complexidades inúmeras, haja visto você perceber a questão escatológica, que é complicado entendermos tanta coisa. Daí esta sabedoria que Tiago nos mostra, capítulo 1 de Tiago, no verso de número 5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos, liberalmente. Essa instrução que deve ser acompanhada com sabedoria, com cuidado, com esmero, levando em consideração sempre a figura do outro, do ensino, nem todas as pessoas, muitas vezes, recebem o mesmo ensino, da mesma forma, com a mesma impressão, como que ele pode causar determinado desconforto, através do ensino, e daí o cuidado, e daí a palavra temperada com sal, e daí aquela paciência, que é própria no processo do ensino, como aquele professor que começa a ensinar, as primeiras letras, as sílabas, as palavras, as frases, os períodos, e todo o conteúdo, e toda a história, a vida cristã também é assim, por isso que Paulo coloca essa palavrinha importante, que deve ser uma palavra, que devemos trazer no nosso processo instrucional, eu ensino, mas como eu ensino? De que maneira eu ensino? Qual é a palavra? Qual é o meu gesto? Quais são as minhas atitudes nesse processo de ensino? É bem verdade que ninguém gosta de ser instruído de qualquer maneira, não é verdade? Você conduz o seu automóvel, você comete uma infração, e aí o responsável pela fiscalização, te aborda de maneira educada, calma, te mostra o erro, e você então diz, ok, pode destacar a multa, eu vou corrigir, vou pagar, ok, mas quando a pessoa que vai te autuar, e vai te multar, chega com grosseria, chega com força, qual que é geralmente a nossa reação? A nossa reação muitas vezes é de revidada da mesma forma, e assim vale para qualquer situação, dos nossos relacionamentos, por isso que a palavra, ela é muito criteriosa, ela é muito cuidadosa, a Bíblia prima muito por esses detalhes importantes, instrução, ensino, mas como? De que maneira? A Bíblia nos mostra, inúmeros textos a partir, dessa perspectiva do uso da sabedoria, vejam comigo provérbios, capítulo de número 1, provérbios capítulo de número 1, aliás, todo o livro de provérbios, é um livro dedicado a sabedoria, e eu diria mais, toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, é um livro que trata de sabedoria, é um livro que nos ensina, nos inspira em todas as áreas da nossa vida, e o livro de provérbios em especial, ele trata deste tema no capítulo 1, e tantos outros versos, capítulo 2, capítulo 9, eu aqui destaco alguns versos, para o irmão perceber, a importância da sabedoria nessa instrução, que a igreja precisa, nós, a nossa vida, cada um de nós, nossa casa, nas nossas relações, instruam-se uns aos outros, provérbios capítulo 1, do verso 1 ao 7, veja aqui comigo, provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria, o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo, a equidade, porque o Senhor se agrada do seu, perdão, para dar simples prudência aos jovens, conhecimento e bom ciso, ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as parábolas e enigmas dos sábios, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino, a Bíblia é tão cuidadosa com esse processo, é por isso que há carinho, com os nossos embaixadores, com as nossas mensageiras, há cuidado com eles, como que eles estão vivendo, e não simplesmente abrir a mente e a cabeça dessas crianças, e colocar a palavra de Deus, como se fosse uma imposição, não, veja como ensina, veja a palavra, veja o seu método, qual é a ferramenta, o que está produzindo na mente dessas pessoas, qual o comportamento que está sendo gerado, a partir dessa instrução, se o resultado é positivo, é benéfico, está sendo então a instrução, passada de maneira correta, naturalmente, naturalmente, se está havendo cuidado também, com a transmissão do conhecimento, com a instrução, o resultado está sendo positivo, está havendo um ganho, então poderíamos então perceber, que está sendo feito de maneira correta, e ele então traz aqui inúmeras questões, prudência, habilidade, conhecimento das parábolas, dos enigmas, ensino, justiça, juízo, equidade, sabedoria, entender as palavras de inteligência, é complexo o processo de instrução, é difícil, ainda mais na mentalidade dos nossos dias, na mente dos nossos dias, na sociedade dos nossos dias, é difícil, da própria complexidade, que nós vivemos, ideológica e tantas outras coisas mais, mas veja o capítulo 2, o verso de 1 a 6 também, passe a página, capítulo 2, os versos de 1 a 6, a excelência da sabedoria, filho meu, se aceitares as minhas palavras, e esconderes comigo, contigo os meus mandamentos, para fazeres, atento a sabedoria, o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria, como a prata, e como a tesouros escondidos, a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca, vem a inteligência, e o entendimento, a verdadeira sabedoria, começa em Deus, buscando o Senhor, Ele é a fonte da sabedoria, Dele emanda o conselho, Dele emanda a solução, Dele emanda a palavra, para cada um de nós, A instrução do capítulo 2, do capítulo 1, e de provérbios, exaltando esta importância, da instrução, como algo que deve ser buscado, trazido ao coração, a mente, ao ouvido, para o entendimento, para a sabedoria, buscando a sabedoria, mais do que o ouro e a prata, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus, o conhecimento de Deus, está no próprio Deus, e no relacionamento com o próprio Senhor, mais uma última referência, no livro de provérbios, para passarmos e seguirmos, o capítulo 9, o capítulo 9, os versos 9 e 10, provérbios capítulo 9, os versos 9 e 10, o tema aqui, da palavra, na área, a revista e atualizada, é o banquete da sabedoria, e se o irmão perceber, se a sua Bíblia tem as referências, é a excelência da sabedoria, banquete da sabedoria, a eternidade da sabedoria, o livro de provérbios, é este livro que trata, desta sabedoria, é um tema, muito recorrente, na Bíblia, deveria ter mais, a nossa atenção, capítulo 9, os versos 9 e 10, dá instrução ao sábio, e ele se fará mais, sábio ainda, instrua o sábio, e ele vai se fazer mais sábio ainda, ensina o bom menino, a boa menina, e ele ficará melhor, ensina o bom crente, fiel, obediente, instrua o teu irmão, que já apresenta, algumas boas e, qualidades destinadas, ao mandamento, a obediência, e ele vai ficar melhor, aprimore o teu irmão, perceba o teu irmão, perceba a vocação, perceba o estilo, perceba a dedicação, perceba os frutos, esteja atento, aos frutos, aquelas pessoas, nesse processo, de estabelecimento, de vocação, de liderança, e tantas outras coisas mais, perceba o seu filho, perceba a sua filha, perceba aquela pessoa, que tem um dom, e uma vocação especial, perceba isso, esteja atento a isso, nós conseguimos perceber isso, conseguimos, em alguns casos, identificar algumas evidências, claras e inatas, de que Deus coloca a mão, sobre uma pessoa, e Deus separa aquela pessoa, e Deus molda aquela pessoa, e Deus instrui aquela pessoa, através de outros, da própria igreja, de amigos, de professores, de pastores, de missionários, de pais, de diáconos, amigos, da igreja, e Deus então molda, instrui, aquela pessoa vai crescendo, e vai crescendo, eu falei aqui, a respeito dos embaixadores, porque essa é uma prova inovadora, a questão de aprender, a pregar, que coisa especial, que coisa excelente, que esses meninos, se tornem os melhores pregadores, do Brasil e do mundo, que esses meninos, ocupem os nossos púlpitos, que esses meninos, substituam, os pastores, desta igreja, que estes meninos, ocupem os púlpitos, das igrejas, os campos missionários, que prova espetacular, não se preocupem, se vão tirar dez, nessa prova, tá, porque nem todo o nosso sermão, é dez, e ele deve ser, aos olhos do Senhor, é Deus quem aprova, em primeiro lugar, a gente não prega, para agradar, para gente não, a gente prega, aquilo que Deus coloca, no nosso coração, e a gente dá o recado, é claro que nós somos avaliados, mas o compromisso de vocês, deve ser em primeiro lugar, com Deus, ensinar a pregar, os embaixadores do rei, que coisa maravilhosa, que coisa inovadora, que coisa especial, aprender a pregar, a palavra de Deus, e eu perguntei ao Isaac, irmão, eu não coloquei o Isaac, em maus lençóis, não, tá, alguém pode ter pensado, nossa pastor Davi, fez uma pergunta para o Isaac, é porque eu ensinei para ele aquilo, eu sabia, o que eu iria perguntar, e eu coloquei a prova, eu chamei ele, um dia desse no cantinho, e falei assim, olha só meu irmão, você vai pregar lá, nos embaixadores do rei, tem que ter primeiro, três coisas, você faz uma introdução, você desenvolve o tema, e você faz a conclusão, existe alguns parâmetros, existem algumas regrinhas, e ele então aprendeu, ele foi instruído, e ele veio aqui e disse, os três pontos, introdução, desenvolvimento, e conclusão, e eu tenho que concluir daqui a pouco, por causa da nossa hora, mas como que é importante o processo da instrução? Ah, esse menino não vai dar em nada, ah irmãos, quantas pessoas já ouviram isso? Quantas pessoas já foram condenadas na própria igreja? Esse aí não vai dar nada, esse aí vai ser um péssimo pastor, na minha época de seminário, nós tínhamos alunos brilhantes, nenhum deles, muitos deles, deixa eu corrigir a minha palavra, não é que muitos, é nenhum deles, alguns dos bons, dos brilhantes, sequer estão na igreja, sequer estão na fé, alguns alunos que tiraram as melhores notas, isso não quer dizer, que eles serão bons pastores, como às vezes um mau seminarista, não quer dizer necessariamente, que ele vai ser um mau pastor, não, às vezes ele errou tudo que tinha que errar, lá na época do seminário, para não errar no ministério, então, como é importante a questão, que está sendo posta aqui nesta manhã, da instrução, instruir-vos uns aos outros, você pode ter ao seu lado, uma pessoa, que sendo instruída, poderá, dar muitos frutos, então tenha cuidado, na maneira, como você vai lidar com isso, você pode abafar, uma vocação, uma mente brilhante, em virtude, da má instrução, ou da má percepção, e da má ferramenta, que você vai aplicar, para uma determinada situação, cuidado, você pode frustrar, um sonho, você pode brecar, uma carreira, você pode abafar, uma missão, a Bíblia continua, segundo a Timóteo, capítulo 3, versos de número, 14 e 17, olha o que a Bíblia diz, quando ela se utiliza, de uma maneira, muito mais, abrangente, segundo a Timóteo, capítulo 3, veja o que diz aqui, os versos, 14 a 17, eu preguei nesse texto, não tem muito tempo, tu porém, permanece naquilo, que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo, de quem o aprendeste, e que desde a infância, recebes as sagradas letras, que podem te tornar, sábio, para a salvação, pela fé em Jesus Cristo, toda escritura, inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça, toda escritura, toda palavra de Deus, e o entendimento aqui, desse texto, é exatamente este, que toda escritura, é toda palavra de Deus, que é utilizada, para a instrução, para a correção, e é por isso, que Paulo, lá em Colossenses 3, 16, vai falar, instruímos em sabedoria, porque nós não sabemos, muitas vezes, não temos como mensurar, o poder, que aquela palavra, atrará, e provocará, na mente de uma pessoa, o que Deus, vai fazer, com aquela palavra, que aquela pessoa, ouve no congresso, ouve numa mensagem, ouve no rádio, ouve pela internet, uma mensagem, o que Deus, vai fazer, com aquela pessoa, com aquela frase, que fica na cabeça, daquela pessoa, que é um divisor de águas, muitas vezes, na experiência espiritual, de alguém, como que aquilo fica, sem instrução, então Paulo fala, com sabedoria, com sabedoria, famoso convite de Jesus, Mateus capítulo 11, verso 29, aprendei de mim, que sou manso, e humilde de coração, abre aí, Mateus 11, 29, quando Jesus fala, também do ensino, da instrução, a respeito da própria pessoa, eu aprendo teologia, eu aprendo eclesiologia, eu aprendo teologia sistemática, eu aprendo administração, eu aprendo regimento interno, eu aprendo estatuto, mas eu aprendo de Cristo, e nada deve substituir, e é por isso, que Jesus fala aqui, em Mateus no capítulo 11, o verso de número 29, veja comigo, Jesus fala, tomai sobre vós o meu julgo, e aprendei de mim, porque sou manso, e humilde de coração, aprender de Jesus, o nosso maior instrutor, aquele que sofreu, em todas as coisas, que a Bíblia diz, foi levado para o matadouro, e sequer, abriu a sua boca, aprendei de mim, Jesus seria, a pessoa que mais, apresentaria sinais de revolta, talvez o homem mais revoltado, seria ele, mas em tudo, ele não abriu a sua boca, ele tinha a sabedoria de Deus, ele se tornou manso, humilde de coração, aprendei de Jesus, apóstolo Paulo, o alvo do seu apostolado, era também o ensino, eu poderia aqui, discorrer, um pouco mais, sobre este, ensino, do próprio apóstolo Paulo, qualificação, para instruir, para a gente concluir, quem pode instruir, todos em tese, poderiam ensinar, todos em tese, poderiam instruir, e aí novamente, aquilo que Paulo fala, em Colossenses 3, 16, com sabedoria, ensinar, com amor, com cuidado, com respeito, com bom senso, ensinar, é um dom, ensinar, é um dom irmãos, todos podem ensinar, mas o dom do ensino, ele é bem especificado, na Bíblia, juntamente com outros, e nós poderíamos, definir, e conceituar, o dom do ensino, como, a capacidade divina, para entender, explicar, claramente a palavra de Deus, na vida dos ouvintes, fazendo com que se tornem, cada vez mais, semelhantes a Cristo, então a definição, a conceituação, de ensino, como dom na Bíblia, ela vai além, do reter uma informação, e um conhecimento, ela vai além, do apenas, entender, ou conhecer uma doutrina, ele precisa ter a capacidade, de explicar aquele assunto, tornar acessível, aos seus ouvintes, e produzir mudança, na vida das pessoas, a pessoa que tem esse dom, ela tem isso, ela tem essa habilidade, essa capacitação divina, para ensinar outras pessoas, ela tem a sabedoria, que vem junto com o ensino, geralmente, geralmente, quem tem o dom do ensino, tem o dom da sabedoria, geralmente, são coisas que andam muito ligadas, não é correto meu irmão Herbinho? Irmão Herbinho é especialista, em dons e ministérios, aqui na nossa igreja, quer perguntar alguma coisa, pergunte a ele, ele que conhece bem, já estudou esse assunto, profundamente, geralmente, quem tem o dom do ensino, tem o dom da sabedoria, esta capacitação divina, as pessoas com esse dom, comunicam verdades bíblicas, que estimulam maior obediência, a palavra de Deus, desafiam os ouvintes, com as verdades das escrituras, de forma simples e prática, apresentam todo o conselho de Deus, a fim de causar, o máximo de mudança, na vida dos ouvintes, dão atenção aos detalhes e a precisão, e preparam-se por meio de um extenso tempo de estudo sério, sistemático e com muita reflexão, quais as características da pessoa que possui este dom? é disciplinado, é perceptivo, apto a ser ensinado também, porque quem ensina, precisa aprender, e precisa também ser ensinável, aprender, também, características, tem autoridade, é prático, é analista, e também é capaz de falar, se não souber falar também, aí a gente vai desconfiar, se o indivíduo tem o dom do ensino, se ele não é capaz de pronunciar uma aula, ou um estudo, a gente vai ficar na dúvida, se de fato ele tem dom do ensino, ele pode ter boa vontade, mas não propriamente o dom, e o cuidado que as pessoas devem possuir com esse dom, quem tem o dom do ensino, deve evitar o orgulho, que poderia resultar em um entendimento, ou um conhecimento privilegiado, achando que só a pessoa tem, aquele conhecimento, e aquela informação, deve evitar que as pessoas se prendam, a determinados detalhes, e falhar nas aplicações de ordem prática, devem lembrar também, que a espiritualidade, não é medida, pelo quanto sabemos, o quanto de conhecimento eu tenho, não é isso, quantas pessoas que não sabem ler uma palavra, mas são pessoas que tem muita sabedoria, e aí irmãos, nós então concluímos para refletir, é preciso que nós, pensemos naquilo que o apóstolo Paulo, nos mostrou, instruir com sabedoria, instruir com amor, instruir com respeito, instruir a palavra do Senhor, para que você reflita, nesta manhã, quantas pessoas, eu tenho instruído, tenho mostrado, a vontade de Deus, e tem provocado, resultados positivos, e benéficos, que Deus assim, nos abençoe, que Deus nos instrua, e que Deus também, nos torne, capazes, de nos instruirmos, a nós mesmos, em primeiro lugar, vamos orar ao Senhor, e vamos nos preparar, para o momento da ceia, e que, será ministrado agora, com esta oração, depois, nós iremos ouvir, o coro de homens, e vamos então, passar a celebração, da ceia do Senhor, Pai, muito obrigado, por esta manhã, muito obrigado, por tudo aquilo, que já ouvimos, e vimos, pelos testemunhos, pela tua igreja, que, prossegue, ó Deus, para o alvo, para a tua igreja, que ainda não alcançou, mas prossegue, para o alvo, que está sendo proposto, ó Deus, nós pedimos, a tua graça, a tua misericórdia, sobre nós, nesse momento, da ceia do Senhor, que o Senhor, ministra o nosso coração, em nome de Jesus, amém.